De acordo com o delegado Breno de Paula, as investigações começaram há quatro meses para reunir provas suficientes para realizar a ação dessa segunda-feira. Foram realizadas prisões e apreensões. Cinco prisões preventivas investigadas suspeito de participação de uma associação criminosa voltada para o trato de drogas. Essas prisões foram cumpridas na cidade de Mangueirinha, bem como também na cidade de Paranatiga, no Mato Grosso. Essas investigações policiais decorrem desde o ano de 2022, quando ocorreu uma prisão em fraga de delito aqui na cidade, ocasião que um desses indivíduos que foram prisos hoje foi surpreendido na aposta de drogas e na ocasião ele foi preso com uma grande variedade de torpecentes. Por esse motivo ele foi preso em fraga de delito na ocasião. Em decorrência dessa prisão, a equipe policial iniciou algumas investigações relacionadas ali às pessoas envolvidas com esse indivíduo e durante esses meses foi possível então identificar essa associação. São pessoas do mesmo nível, unidos pelo vínculo familiar e portanto, diante dessa situação, diante das provas que foram polis durante esse período, foram então representados pela prisão preventiva desses cinco indivíduos. A investigação começou a partir de uma denúncia. Essa denúncia embasou um pedido de uma busca-apreensão, quando então foi preso um desses criminosos. Durante essa investigação da associação criminosa, nós identificamos que ele é o líder desse grupo criminoso, juntamente com outro detido que inclusive está preso. Foi até citado anteriormente na nota que um dos líderes do grupo, ele está detido, ele responde para um crime, enfim, está condenado, e mesmo estando detido, preso, ele comanda ainda o tráfico de drogas na região de Manguerina. O delegado responsável pela investigação disse ainda, mesmo preso, um homem comandava o tráfico por meio de uma estrutura organizada. Foi possível identificar que esse criminoso, ele utiliza no telefone celular, para poder dar essas orientações, ordens, inclusive repassar para os seus familiares, que faz paga essa associação, informações para ele que possa adquirir as drogas, inclusive determinando para quem vai ser vendido o percentual, ele que determina da forma que tem que agir para o criminoso. Infelizmente, a gente não tem conhecimento que, embora ele está encarcerado, eles acabam tendo esse contato com o meio, fora do cárcere, e acabam ali determinando e mandando cometer outros crimes. O delegado Breno ressalta a importância do auxílio da população com as denúncias. A comunidade, a sociedade, em geral, tem que ter essa noção, a certeza, que grande parte das investigações realizadas pelas drogas, pela Polícia Civil, ela decorre de denúncias, denúncias que muitas vezes são fatos que, às vezes, os moradores, os cidadãos de bem têm conhecimento e, às vezes, não chegam para a equipe policial. Então, é importante aqui deixar bem claro, ressaltar que grande parte, quase 80% das investigações policiais decorrem de denúncias anônimas, pessoas de bem que realmente estão cansadas de viver no mundo onde a comunidade se interna. Infelizmente, né? Nesse caso, felizmente, foi possível, então, fazer a prisão de cinco indivíduos que estavam traficando, de forma reiterada, um grupo permanente, gerando muitos outros crimes que decorrem por causa de drogas. O nosso telefone aqui é o 463-243-1314. 3243-1314. Inclusive, esse número tem o WhatsApp, que o cidadão de bem que gostaria de denunciar pode passar informações e é garantido aqui o sigilo, o anonimato das informações da pessoa que queira prestar esse papel relevante para a sociedade, para poder dar uma resposta rápida aos crimes que acontecem em nossa comunidade. Obrigado. Obrigado.